Olá meninos, tudo bem com vocês? Sou a professora Raquel, tá? A gente teve uma aula 3 que foi sobre modelos atômicos e a gente vai dar continuidade hoje com estrutura atômica. Na aula passada, não sei se vocês lembram, mas a gente teve uma aula sobre diferentes modelos atômicos. E aí hoje a gente vai tentar decifrar sobre a estrutura, como dentro do átomo esses prótons, esses nêutrons, esses elétrons estão distribuídos dentro do átomo e o que diferencia um elemento químico de outro elemento químico, tá ok? Na aula passada, não sei se vocês lembram, vocês lembram, mas a gente tentou decifrar onde os prótons estavam, onde os elétrons estavam dentro do átomo, de acordo com a evolução dos modelos atômicos, tá ok? Então a gente vai hoje decifrar a estrutura atômica. Vamos identificar aqui o átomo, relembrar que dentro do átomo nós temos o que? Prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão dentro do núcleo do átomo. Os elétrons estão girando lá ao redor do núcleo. A gente viu isso que quem decifrou o núcleo foi Rutherford, né? Aquele modelo lá de Rutherford. Depois veio o Niels Bohr para falar de níveis de energia. Muito bem. Se eu colocar cinco prótons nesse átomo, a gente vai ter o boro. Ou seja, um elemento químico, o boro, ele possui cinco prótons. Se eu mudar essa quantidade de prótons, eu vou mudar o elemento químico. Ou seja, o que define o elemento químico é o seu número de prótons no núcleo. Por exemplo, se eu tiver quatro prótons, o nome do elemento vai ser o berílio. Aqui não tá mostrando os níveis, vou colocar uma figurinha mostrando os níveis. Pronto. Aqui bonitinho, vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho dois prótons no núcleo. Professora, mas também tem dois elétrons. É coincidência? Não, não é coincidência. O número de prótons é igual ao número de elétrons quando aquele átomo está neutro. Ou seja, quando ele não se ligou a ninguém, quando ele não doou esse número de elétrons ou não recebeu de ninguém uma ligação química. Então, todo átomo no seu estado fundamental, no seu estado neutro, o número de prótons dele vai ser igual ao número de elétrons. Aqui, quem é que tem dois prótons? O hélio, certo? Então, na tabela periódica, que vocês já ouviram falar, tem um montão de elementos químicos. Cada elemento químico possui um número de prótons diferente. Então, se eu tiver dois prótons, eu sou o hélio, tá certo? E aí vai, se eu tiver oito prótons, eu sou o oxigênio. De acordo com o meu número de prótons, eu vou mudando, eu sou outro elemento químico, tá certo? E meu número de prótons é igual ao número de elétrons. se eu não tiver em um estado excitado, tudo bem? Beleza, entendemos isso. Então, os diferentes tipos de átomos, tá certo? Os diferentes tipos de átomos, elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons. Então, tá aqui, ó, de acordo com o meu número de prótons, que tá aqui dentro do meu núcleo, ó, de acordo com esse número de prótons, eu vou me identificar como um elemento químico. Se eu tiver dois prótons, eu sempre vou ser o hélio, tá? Como se fosse o tipo sanguíneo que define o DNA dele, tá? É o que define ele. Tudo bem até aí? Então, já entendemos que elementos químicos são substâncias, são átomos com o mesmo número de prótons, tá? Elementos químicos são átomos com o mesmo número de prótons. Ok. E aí, essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico. Então, Z, 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 tá aqui o Z, é o meu número atômico, é o meu número de prótons. Z e P é a mesma coisa. Conjunto de átomos com o mesmo número atômico, a gente dá o nome de elemento químico. Z e P é a mesma coisa. Prótons, número atômico é a mesma coisa. Já que elas estão bem aqui no núcleo, tá certo? Não esquecendo disso. Beleza, então vamos lá. Número de massa no átomo, quem vai ser, qual é a massa desse átomo, gente? A gente viu que nas aulas passadas eu falei pra vocês que no átomo, o que pesa nesse átomo, que possui massa, é o núcleo dele. O que é que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Então, o número de A, de massa, que o químico chama de A, o símbolo de massa é A, é igual a prótons mais nêutrons. Por quê? Porque prótons mais nêutrons estão aqui no núcleo e o que tem massa no átomo é o núcleo. Elétron possui massa? Possui, mas é muito pequeno. A gente diz que a massa do elétron é desprezível, de tão pequena que ela é. Então, massa A é prótons mais nêutrons, tudo bem? Ou Z mais n, que a gente viu que P e Z é a mesma coisa, tá certo? No nosso exemplo aqui, qual é a massa desse átomo? É só somar o número de prótons, que são 4, com o número de nêutrons, bolinhas amarelas, que são 5. Então, a massa aqui desse meu exemplo é 9, tá bom? A massa atômica está praticamente toda concentrada no núcleo, visto que a massa do elétron é desprezível se comparada com a do próton e a do nêutron. Beleza? O número de massa é A, o número de prótons é Z ou P. Muito bem. Então, nós temos que elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons em seu núcleo, ou seja, o mesmo número atômico. Então, daqui, ó, coloquei um exemplo, só carbono, C, C, C aqui, ó, o que é que nós temos aqui? Nós temos o carbono com 6 prótons, 6 prótons, 6 prótons, ou seja, pra ele ser o carbono, ele possui 6 prótons. O que é que esse número de cima representa? É a massa do carbono. Tá vendo que a gente encontra carbono com massas diferentes? A gente encontra carbonos na terra com massa diferente, mas com o número de prótons não. Dessa forma, o número atômico, ou o número de prótons, é a característica de cada elemento químico, sendo como seu número de identificação. Tá certo? Então, vamos lá, vamos representar um elemento químico. De acordo com a IMPAC, o PAC é a União Internacional que define as diretrizes e as normas da química para o mundo todo. A gente deve identificar o número atômico e o número de massa junto ao símbolo de um elemento químico ao representá-lo. Como assim? X é o elemento químico, A, a massa vai ficar em cima, Z, os prótons, vai ficar embaixo. Ou assim, ó, Azinho desse lado, mas a massa em cima e os prótons embaixo. Quando a gente representar no papel, escrever, a gente vai colocar a massa em cima, ó. Então, qual é a massa do ferro aqui? 56. Qual é, quantos prótons e qual é o número atômico dele? 26. Então, não tem erro aqui. Então, em cima a gente tem a massa, que é A, não é M, podia ser M, né? Mas não é. É A. Então, em cima a gente tem a massa, que é A, embaixo a gente tem os prótons, que é Z. Tá certo? Ele colocou aqui, ó, uma tabelinha do carbono, do ferro e do cloro. O carbono aqui, essa bolinha aqui, cinza, tem massa atômica 12, ou seja, um conjunto de átomos de carbono, que a gente chama de mol. Vocês vão entender depois o que é mol. Um conjunto de átomos possui massa 12 gramas. São 12 gramas por mol, que a gente chama. Tá? Quantos prótons ele possui no núcleo? Ou qual é o número atômico dele? 6. Então, tá aqui na tabela. Número atômico 6. Número de prótons 6. Número de elétrons também 6. Porque eu falei no slide anterior que o número de elétrons é igual ao de prótons quando ele está neutro. Está no seu estado fundamental. E o número de nêutrons? Por que que é 6 também? Foi coincidência? Foi. Aqui foi coincidência. Porque 12 menos 6 é 6. Como é que calcula o número de nêutrons? É só diminuir a massa menos os prótons, que vai dar o número de nêutrons. Por que, professora? Porque eu falei nesse instante que massa é igual a prótons, tá? Massa A é igual a prótons mais os nêutrons. Tá certo? Se a massa é 12 e se os prótons é 6. Quanto é que vai ser nêutrons? 6. Porque 6 mais 6 é 12. Tá bom? Ele dá uma tabelinha mostrando aqui as características tanto do carbono, como do ferro, como do cloro. Lembrando, sempre a massa fica em cima. O númerozinho de cima é a massa. Número de baixo é o quê? Prótons ou número atômico. Tá? Muito bem. Vou colocar aqui mais um exemplo pra vocês. Aqui a gente tem um íon. O que é um íon? Gente, eu falei que elétrons é igual a prótons, né? Quando o elemento está neutro. Se ele não tiver neutro, ele estiver excitado, ele vai virar um íon. Ou seja, íon é um elemento químico que possui números diferentes de prótons e elétrons. Perderam ou ganharam quem? Elétrons. Então, a única coisa que você pode tirar de mim, de um elemento químico, é os meus elétrons. Eu posso ou dar ou receber elétrons, de acordo com a minha necessidade, digamos assim, do elemento. Tá? Então, o elemento, ele perde elétrons pra quê? Pra se ligar a outro, pra ficar mais estável. Tá bom? Então, ele vai virar um íon. Quando eu perco ou ganho elétron, eu viro um íon. Eu posso virar um íon positivo. Tá aqui, ó. Íon positivo. O que é um íon positivo? É um elemento que perdeu elétron. Professora, mais e perdeu aí. Carga positiva perdeu elétron. Eu chamo ele de cátion. Então, o cátion perdeu elétron. Por exemplo, o berílio aqui perdeu quantos elétrons? Dois. Ele tinha quatro, ó, tá ali, ó. Quatro elétrons. Quatro prótons ou quatro elétrons. Perdeu dois. E aí, ficou só com dois. Tá certo? Aqui, o oxigênio, ó. Esse oxigênio aqui. O oxigênio aqui tem carga negativa. Ele não perdeu. Ele ganhou elétrons. Ele tinha oito e agora ele possui dez. Porque oito mais dois é dez. Tá bom? Então, carga negativa vai somar os elétrons. Então, eu tenho oito mais dois, eu tenho dez elétrons. Aqui, eu tenho quantos elétrons? Quatro menos dois, eu tenho dois elétrons. Quando a carga for positiva, você vai diminuir. Quando a carga for negativa, você vai somar os elétrons. Entendeu aí? Então, carga positiva perdeu elétron. Carga negativa ganhou elétron. Quando a carga positiva, eu chamo de cátion. Quando a carga negativa, eu chamo de ânion. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos para semelhanças atômicas. Quando eu for parecido com o outro elemento. Primeira semelhança. Quando eu tiver o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons, mas a minha massa for diferente, eu digo que eu sou isótopo do meu amigo. Esse nome mesmo. Isótopo. Então, toda vida que o meu número de prótons for igual, tá aqui o número de prótons, toda vida que ele for igual, eu tenho elementos isótopos. P. Ó, tá aqui o nome dizendo, ó, P de prótons. Então, se eu tiver o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico, eu vou ser isótopo do meu amigo. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Claro que vai ser um cloro e outro cloro, né, gente? Porque a gente viu que o mesmo número de prótons, nós temos o mesmo elemento químico. Tá certo? Então, eu tenho aqui elementos isótopos. Por que isótopos? Porque eles possuem o mesmo número de prótons. Só isso. E a massa dele é diferente. As massas dele são diferentes. Tá bom? Então, vamos lá para as próximas semelhanças atômicas. Aí, ele tá colocando aqui alguns isótopos que recebem nomes diferentes. Tá certo? Um deles é o hidrogênio. O hidrogênio com um próton, mas com massa 1, a gente chama de monotério. O hidrogênio com um próton e a massa 2 é o deutério. Já o hidrogênio com um próton e a massa 3 é o trítio. Tá bom? Como eu vou ligar o trítio? Filho! Combinado! Tá bom. Vamos continuar. Continuando aqui. Elementos isóbaros. São elementos com o mesmo número de massa, porém com o número atômico diferente. Então, isóbaro é o mesmo número de massa. Onde é que fica a massa? Fica em cima. Lembra que eu falei nesse instante pra vocês? Que um elemento hipotético X, a massa dele, a A, massa é A, tá, gente? Não esqueça, massa é A. A massa fica em cima e os números de prótons ficam embaixo. Tudo bem? Então, aqui o cálcio e o potássio têm massa 40. E aí, se ele tem a mesma massa, eles são isóbaros entre si. Ok? Então, elementos isóbaros possuem o mesmo número de massa, só que o número atômico dele, ó, são diferentes. Um tem 20 e o outro tem 19. Tá certo? Então, vamos pro próximo exemplo. Elementos isótonos. Isótonos, olha aqui, ó, o N aparecendo. Elementos isótonos possuem o mesmo número de nêutrons. Possuem o mesmo número de nêutrons. Tá bem grandão aqui. Mesmo número de nêutrons. Elementos com o mesmo número de nêutrons, porém com o número atômico e de massa diferente. Vamos ver. Raquel, onde é que tá os nêutrons aqui? Mesmo número de nêutrons. E como é que calcula esse número de nêutrons? A gente viu que o número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Então, nêutrons, como é que calcula? É só diminuir a massa menos os prótons, que nós vamos ter os nêutrons. Então, 40 menos 20, aqui nós temos 20 nêutrons. 39 menos 19, também nós temos 20 nêutrons. Então, aqui são elementos isótonos, porque eles possuem o mesmo número de nêutrons. Mas a massa, ó, 40 e 39 são diferentes, e os números de prótons também são diferentes. Então, isótonos é com o mesmo número de nêutrons. Tudo bem? Vamos para os elementos isoeletrônicos. O nome já está dizendo, ó, eletron. Então, elementos com o mesmo número de nêutrons são isoeletrônicos. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, o verde, o sódio, tá? O sódio, ele tem o maisinho. Lembra que o maisinho é que perdeu elétron? Então, quantos elétrons ele tem? 11 menos 1. Então, ele tem 10 elétrons. Aqui o sódio. O oxigênio aqui, 8. Aqui ele ganhou, ó, mais 2. 8 mais 2. Então, ele também possui 10 elétrons. E o neônio aqui está neutro, ó. Nem ganhou, nem perdeu. Nem tem carga positiva e nem tem carga negativa. Tem só um 10zinho aqui. Então, ele possui também 10 elétrons. Lembrando que carga positiva é um cátion, não é, gente? Cátion. Carga positiva é um cátion, tá bom? A gente viu nesse instante. E carga negativa é um ânion. Então, a gente viu aqui. O sódio tem massa. Vamos lá. Em cima é a massa. Tá aqui, ó. 23. Massa, 23. Embaixo são os prótons ou número atômico 11 e 11, ó. Número de prótons e número atômico é o mesmo. Mesma coisa, 11. Elétrons, 10. Por quê? Porque ele perdeu 1, ó. Tem uma carga positiva aqui. 10. E os nêutrons, como é que calcula? 23 menos 11. Então, nêutrons aqui, se a gente fosse calcular, seria 23, não é? Menos 11, que dá 12. Por isso que tem um 12 aqui, ó. Tá bom? Então, nêutrons é 23 menos 11, 12. O oxigênio, vamos lá. Se 16 é o quê? É a massa dele. Número de massa, 16. 8 aqui embaixo é o quê? Prótons ou número atômico. Então, ele possui 8 prótons. Elétrons era pra ser 8, mas ele ganhou 2. Então, ele possui 10 elétrons. E número de nêutrons, 16 menos 8, dá 8. Então, ele possui 8 nêutrons. Aqui o neônio. O neônio aqui é um elemento neutro. Ele não tem carga. Ele está no estado fundamental dele. Não possui carga nem positiva, nem negativa. Em cima, massa. Então, o número de massa é 20. Embaixo, o número atômico ou o número de prótons, 10. Perdeu ou ganhou elétron? Não. Não tem carga. Então, também tem 10 elétrons. Todos os três possuem 10 elétrons. Então, eles são isoeletronos. Tá certo? Muito bem. O que é isso aqui, gente? É uma molécula. Então, quando a gente junta vários elementos, a gente tem uma molécula. Então, uma molécula é a menor partícula que apresenta todas as suas propriedades físicas e químicas de uma substância. Então, as moléculas são formadas por dois ou mais átomos. Esses átomos aí, juntos, tá? Eles vão formar uma molécula. Eles vão constituir uma... Eu posso juntar dois oxigênios. Eu posso juntar o oxigênio com o hidrogênio. E formar água, por exemplo. Eu posso juntar... Eu tenho uma variedade, né, gente? De moléculas, tá bom? Então, uma molécula... Eu posso ter muitas... Ó, aqui nesse copo que eu estou bebendo, ó. Nesse copo aqui tem água. Tá certo? Tem só água aqui nesse copo? Não, porque a água que eu estou bebendo, ela tem sais dissolvida nela. Então, aqui não tem só uma molécula de água. Tem milhões de moléculas de água. Além da água, aqui eu tenho sais. Então, eu tenho vários sais aqui dissolvidos. Várias moléculas de sais diferentes. Tudo bem? Muito bem. E aí... Então, tá aí, ó. A molécula de água, por sua vez, tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Vamos fazer aqui uma atividadezinha pra gente exercitar. Certo? Vamos identificar aqui o número de prótons, nêutrons e elétrons desses elementos. Tá? No item A, nós temos aqui em cima, ó. Qual é a massa dele? A. Massa é A. Massa é o númerozinho que está aí em cima. Então, a massa aqui do estrôncio é 88. O que é esse número de baixa? Os prótons, Z. Então, Z aqui do estrôncio é 38. Z é 38. Tá bom? O que é que está faltando, gente? Hein? Nêutrons, né? 88 menos 38. Nós temos os nêutrons. Quanto é que dá? 88 menos 38. Nós temos 50 nêutrons, tá? 50 nêutrons. O que é que está faltando? Os elétrons. Olha os elétrons. Ele tem carga positiva ou negativa? Esses aqui têm carga. Esse não tem. Se ele não tem carga, então ele possui 38 elétrons. O número de elétrons dele é igual ao de prótons. Por que ele não possui carga? Então, o número de elétrons e prótons são iguais. Tá? Eu vou deixar esses aqui pra vocês fazerem. Gente, aqui está faltando um dado. Não dá pra fazer. Eu vou acrescentar aqui, tá bom? Eu vou colocar o número 18 aqui pra vocês conseguirem fazer. Tá bom? 18. Eu vou colocar aqui com manganês, com a massa 51. Pronto. Aí dá pra vocês fazerem agora. Tá? Eu vou deixar esse pra vocês fazerem. Não esquece, a massa fica em cima, os prótons ficam embaixo. Nêutrons é a massa, menos os prótons, só diminuir. E os elétrons você vai analisar se tem carga negativa ou se tem carga positiva. Pra aumentar ou diminuir. Tá certo? Vou deixar esses aí pra vocês fazerem em casa. Vamos lá. Vamos lá. Ao analisarmos os ânions, se ele é um ânion, então ele ganhou elétron. Ânion monovalente, ele ganhou uma elétron. Ao analisarmos os ânions, ânions é carga negativa, ganhou elétron. Monovalente, então ele ganhou uma elétron. Os ânions a... Tá aqui, ó. Então, daqui eu vou escrever ele direitinho. Já que ele é um ânion, vamos escrever ele aqui direitinho, ó. Já que ele é um ânion, né? Ele é um ânion monovalente, então ele tem carga menos 1. Vou botar a massazinha bem aqui, 35, tá bom? Vou colocar os prótons aqui embaixo, 17. A gente tá só lendo a questão ainda, tá bom? Só interpretando. Ao analisarmos o ânion monovalente A e o cátion monovalente B. Se ele é um cátion, ele tem carga positiva. Então, eu vou botar aqui um mais, ó. Vou botar o 39 aqui, tá, ó. E vou botar o 19, o número de prótons aqui embaixo, tá bom? Se ele tem... É um cátion monovalente, então ele tem carga mais 1. Mais 1, tá bom? Perdeu uma letra. A e B são isótopos? O que é isótopos? Mesmo número de prótons. Ele tem o mesmo número de prótons? Não, né? Um tem 17, o outro tem 19. Então, a letra A está errada. A e B são isóbaros? Tem o mesmo número de massa? Não. Um tem 35 e o outro tem 39. Também está errada. A e B são isótonos? Mesmo número de nêutrons? Tem que diminuir, ó. 35 menos 17. Quanto é que dá isso aqui? 3, 20, 15, 18, né? Então, aqui nós temos 18 elétrons... Ou, 18 nêutrons, desculpa. 39 menos 19, 20. 20 nêutrons. Então, eles não são isótonos. Está errado. Não são isótonos. Erradíssimo. A e B são isoeletrônicos? O que é isoeletrônico? O mesmo número de elétrons. Vamos analisar aqui os elétrons, ó. 17 ganhou 1. Olha, se ele tem 17 e ganhou 1, então quantos elétrons ele tem? 18, não é, gente? Esse aqui tem 19, mas perdeu 1. 19 menos 1, então ele tem 18. Verdade. Eles são isoeletrônicos, tá bom? Ele vai resolver, mas a gente já resolveu, tá certo? Eles são isoeletrônicos, possuem o mesmo número de elétrons. Letra D de W. Muito bem. Vou deixar essa aqui para vocês resolverem. Olha aqui, ele dá uma tabela e a gente vai ter que descobrir os valores de Y, Z, W, X e V. Vou dar umas dicas para vocês. Não esqueça, Z e P é a mesma coisa. Z é igual a P. Estou dando uma dica aqui, tá? Não esqueça, A é massa. A gente viu que A é prótons, tá? Mais nêutrons. Então, vocês vão descobrir essa pegadinha aqui. E esse E? Esse E é o quê, gente? É os elétrons. Como esses elementos são neutros, não tem carga, ele não está dizendo que é ânion, que é cátion, não é nada. Então, a gente viu também que elétrons é igual a Z, que é igual a P. Porque o elemento é neutro aí, não tem carga. Tá bom? Para elementos neutros. E aí, vocês vão resolver descobrir X, Y, Z, W e V. Vamos para um assunto muito legal, que é a distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica é para tentar resolver um problema que os químicos tinham de construir uma teoria que explicasse como os elétrons estavam distribuídos uniformemente lá ao redor do núcleo. Então, foi criado camadas e tentar distribuir direitinho esses elétrons. Quantos elétrons tem na camada 1? Quanto tem na camada 2? Então, Linus Paulus, que é um cara, ele construiu um negocinho chamado distribuição eletrônica. Então, a gente vai tentar desvendar como os elétrons estão distribuídos aqui ao redor do núcleo. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa da distribuição eletrônica é vocês entenderem que existe um nível de energia. camadas eletrônicas ou níveis. É preciso primeiro lembrar o conceito de camadas. Eu falei isso na aula passada. Não sei se vocês lembram, mas eu tenho um núcleo aqui onde eu tenho prótons e nitros. Os elétrons estão girando ao redor do núcleo em camada. Camada 1 é a camada K. Camada 2 é a camada L. Camada 3 vai girando lá. É a camada M. E assim sucessivamente. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Nós temos 7 níveis ou 7 camadas. O que é esse número aqui do lado? É a quantidade de elétrons que cabe dentro da camada. Na camada K, eu tenho 2 elétrons. Tá bom? Na camada K, eu tenho 2. No máximo, cabem 2. Cabe 1? Cabe. Porque se cabe 2, cabe 1. Cabe 3? Não. Só cabem até 2. Na camada L, cabe quantos elétrons? Até 8. Eu sou péssima de desenho, né? Gente, uma distribuição. 8. Vou desenhar 8 elétrons. Cabe 5? Cabe 5, cabe 6, cabe 7, cabe até 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. E aí vai. Na camada M, cabe 18. E aí eu vou colocando os elétrons lá na camada. Tudo bem até aí? Então, a menor camadinha é a K, que cabe só 2. É a primeira. Vamos passar adiante. Dentro das subcamadas, divididas em níveis, chamadas de níveis, as camadas. Dentro delas existem os subníveis, que são essas divisões aqui pela letra S, P, D, F. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos 4 subníveis. O S, o S, o P, cadê? Tá aqui, tá aqui. O S, que cabem só 2 elétrons, o P, que cabe 6, o D, que cabe 10, e o F, que cabe 14. Onde é que a gente bota esses elétrons? A gente escreve ele no papel? Aqui em cima, 2 elétrons, S2. O P, só cabe 6. Não existe P7. Existe P1, P2, P3, P4, até o P6. Mas não existe P7. O D, cabem 10, e o último subnível, o F, cabem 14, no máximo. Então, nós temos 4 subníveis dentro dos níveis, tá bom? S, P, D, Decore como quiser. São Paulo, Distrito Federal, sopa de feijão, né? A gente faz uma sigla pra você decorar os subníveis. S, P, D, S cabe 2, P6, D10, e o F14. Professora, eu estou assim, meio que perdida já, porque é muita coisa, mas vai devagarinho, você vai entender. Na próxima aula, eu vou continuar a distribuição eletrônica, a gente vai ver mais ainda dela, e você vai conseguir memorizar. Vamos construir o diagrama. Pra que isso aqui, gente, que eu tô fazendo? É pra você entender como os elétrons estão distribuídos dentro do nível de energia, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o nível 1. 1 S, a gente viu que no S cabe 2. O que é esse 1? É o nível. O que é esse 2? É o elétron que tá lá dentro. E esse S é o subnível. Então, todos os S aqui cabem só 2 elétrons, tá bom? Cabem só 2. E o P, cabe quanto? 6 elétrons. Então, vamos lá. 6, 6, todos aqui cabem 6. O D, cabem quantos elétrons que a gente viu? 10. O D, cabe 10. E o F, cabe 14. O que é esse aqui que nós estamos construindo? é o chamado diagrama de Linus Pauli. Ele vai tentar distribuir os elétrons de um átomo de acordo com seus níveis de energia. Primeiro, começa por qual? 1S2. 1S2. Tá aqui 1S2. depois de 1S2 é qual? 2S2. 2S2 o que? Elétrons. Quantos já foram? 4. 2 mais 2, 4. Depois, passa a setinha, 2P6. Então, tá aqui, ó, 1S2. Desceu, vai lá pra cima, ó, 2S2. Desceu, sobe lá pra cima, 2P6. Desce todinho, é só descer e depois subir pra cá de novo. Qual é o próximo? 3P6, 4S2. E aí, assim, eu vou continuando até terminar toda a minha tabela. O que é isso aqui que eu escrevi aqui? É a distribuição de um átomo. A gente vai distribuir um pra você entender. Vamos relembrar. Esse número 1 é o nível, esse S é o subnível e esse 2 são os elétrons. Vamos distribuir um elemento pra você conseguir entender o que isso significa. Vamos lá. Vamos distribuir hoje um átomo neutro sem perder e sem ganhar elétron. Vamos pegar aqui o cálcio com 20. Faça a distribuição eletrônica do cálcio com 20 elétrons. Como é que a gente faz, professor? Lembrando que aqui são 2, não é, ó? Não é? Aqui são 2 elétrons, o P são 6, né? E aqui vai. Vamos lá. 1 S2 a gente vai distribuir até chegar em 20. O número de cima que são os elétrons tem que somar e dar 20. Começa por onde? Sempre do 1 S2. Então, 1 S2, 2 elétrons. 2 S2, 4 elétrons já foram. Ó, nós temos aqui 2 mais 2, 4. 2 P6 já foram 10 elétrons. Depois, 3 S2, 12 elétrons. E por último, 3 P6 e 4 S2. Formou no total, ó, de 20 elétrons. Oi, filho. É, eu vou terminar aqui, tá bom? Eu vou terminar. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui já são 20 elétrons. Se você somar o númerozinho aqui de cima, a gente tem o cálcio com 20 elétrons. O que é que significa também que o cálcio tem o nível 1? Vai, ele já tá vindo, tá bom? Deixa eu terminar aqui. Pode só um pouquinho. Ele tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3 e o nível 4. Se a gente fosse desenhar o cálcio, ó, a gente ia colocar o núcleo dele e ele ia ter 4 níveis, ó. 1, 2, nível 3, e o nível 4. Sou péssimo, né, gente? Eu sou péssimo. Então, tá aqui o cálcio, ó. Ele possui 4 níveis. A gente pegou os 20 elétrons dele e distribuiu bem direitinho onde eles estão em cada nível. Qual é o último nível do cálcio? É o nível 4, que a gente chama de valência. Então, esse último nível aqui, a gente chama de valência. É a camada maior, a mais externa do cálcio. Ele tem 2 elétrons na valência dele, tá bom? Então, como é que faz a distribuição eletrônica? Você vai pegar os elétrons, tá bom? E vai distribuir uniformemente até completar o número total de elétrons, tá certo? Vamos distribuir só mais um para a gente memorizar um pouco mais. Vamos distribuir o nível com 28 elétrons, tá bom? Vamos lá. Primeiro, 1s2, e aí vai. 2s2, 2p6, 3s2. Depois vou para onde? Vou subir aqui para cima, ó. 3p6, 4s2. Tem 28 ainda somando aqui em cima? Não, tem só 20. Vou continuar. Parei aqui, por quê? Porque o d é até o 10. Só que eu não quero até o 10, eu quero que chegue em 28. Então, eu diminuo do último para dar 28. Então, somando aqui, 2, 6, mais 2, tudinho aqui somando dá 28 elétrons. Pronto, essa é a distribuição do níquel. Olha, é só seguir a setinha, tá gente? É só seguir a setinha. E lembrar que no S cabe 2 elétrons, no P cabem 6, tá? No D cabem 10 e no F se você chegar até lá tem até 14. E você sempre vai poder diminuir do último para dar o tanto de elétrons que você deseja. Isso aqui só vai vocês treinando. Vocês têm que pegar um elemento e sair distribuindo. Um S2, dois S2, até chegar no número de elétrons que aquele elemento possui. Tudo bem? Eu vou deixar aqui uma atividade para você fazer de um elemento com um número de elétrons bem alto. 54. E aí você vai distribuir bem direitinho até chegar 54. Tá certo? Fica aí a dica para a próxima aula que a gente vai resolver umas atividades e para você tirar dúvida no dia do nosso encontro. Tá bom? Até lá então. Beijos! Tchau! 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 Tchau!